Vídeos gravados por testemunhas mostram um homem já caído no chão sendo imobilizado por três seguranças do metrô da estação Águas Claras. É possível ver ainda que um dos seguranças apoia o joelho nas costas do rapaz e segura seu pescoço. De acordo com quem estava no local, o homem seria um artista de rua e se abrigava da chuva junto com outros passageiros, quando foi abordado pelos agentes. Já a direção do metrô informou que o rapaz praticava comércio irregular na estação e que a ação foi necessária porque o homem teria ameaçado as seguranças com um alicate. Ainda de acordo com a nota, o homem foi encaminhado a uma delegacia com o auxílio da polícia militar. Ainda de acordo com o auxílio da polícia militar.